Olá pessoal do Guilherme Games, hoje estou trazendo mais um vídeo aqui no canal André E hoje estou aqui com o meu primo Oi gente O que você está quebrando? Ai meu Deus Gente no vídeo de hoje eu que havia o maior buraco do mundo Sério foi no criativo Deixa eu tirar aqui dessa Gente eu vou pausar aqui pra não ficar muito grande Gente voltei aqui Cadê você? Esse é um vídeo de micro Que buraco foi esse? Tem um tocha aqui Foi eu Mano você foi pra superfície do mundo Gente eu que fiz esse buraco aqui Foi até bad walk Bad walk é muito duro Então não deu pra cavar É até o fim do mundo Você sabia o que tem no nosso fim do mundo? O que? Lava Não Tem sim É lava mano É lava Sabia? Eu vou pra cá Cadê tu? Tô cavando aqui Fica preso Tá Felipe Eu tô cavando Tu é doido aqui Eu botei as tochas aqui Já liberei aqui tu Vem cá Tô cavando que eu faço Você me saca Tá doido Tá bom Peraí Vai lá Gente o meu filho não é muito difícil não Não Sim Não sou nada Sim Não é você Agora eu Gente eu não vou mostrar a nossa casa que eu fiz Eu que vou mostrar Cadê? Aqui Gente a gente fez aqui no pântano Que é o único lugar que tem aquelas coisinhas entendeu? Vilhas Eu acho que foi pra gente subir